Porque a gente já perdeu muito tempo, muito tempo nós perdemos aqui em Angra para formar atletas. Nós precisamos de um ginásio poliesportivo, para que nossas crianças, adolescentes, possam ter esse sonho realizado no futuro. A Secretaria de Esporte precisa desse espaço e dessa autonomia, independente de quem esteja à frente dela. Eu gostaria que muitos, que querem ser um atleta profissional, possam também realizar esse sonho. As pessoas precisam ter esse apoio, ter esse dia, mostrar que realmente o esporte faz bem, estar bem. É uma motivação para as crianças, as pessoas que estão vindo, e ter um ícone, olhar para frente, ver que tem um jogador de futebol, tem um profissional de educação física, que na verdade o mês é do profissional de educação física. Tem vários outros atletas, de outras modalidades, que servem de ícone para essas crianças que estão começando agora, e trazer também novos atletas para que Angra possa abraçar realmente, e estar sempre levando no nome de nossa cidade. Vamos convidar neste momento o senhor Luiz Gustavo de Carvalho Soares, que receberá das mãos do excelentíssimo vereador branco a medalha de mérito esportivo Ayrton José Coelho. Luiz Gustavo de Carvalho Soares iniciou sua trajetória no esporte, jogando no aterro do São Bento, defendendo times como Boêmio e Dito e Feito, e no estádio municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, jogando pelos times do Palmeirinha e do time do Porto, em Angra dos Reis. Aos 14 anos foi para o Botafogo, defendendo seu time de coração. Foi convocado para a seleção juvenil carioca e para a seleção carioca juniores. Aos 17 anos fazia parte do profissional do Botafogo, participando de alguns jogos oficiais. Aos 21 anos estava decidindo um título importante para o Botafogo contra o seu maior rival, Flamengo. Em 1997 foi transferido para o Cruzeiro, em Minas Gerais, consagrando seu bicampeão mineiro. Em 1999 foi defender o Esporte Clube Internacional do Porto Alegre. E em 2000 defendeu seu último clube profissional, Rio Branco de Americana, encerrando a sua carreira profissional, voltando para a sua cidade, tornou-se empresário no ramo de pet shop e logo foi convidado para ser candidato a vereador. No ano de 2013 até 2016, teve a responsabilidade de ser secretário de Esporte e Lazer de Angra dos Reis. Após o término de sua gestão, no setor público continuou como empresário em Angra dos Reis, onde reside até hoje. Por tamanha representatividade ao Esporte e à Câmara Legislativa, concede a entrega da medalha Ayrton José Coelho de Brito ao senhor Luiz Gustavo de Carvalho Soares. Já foi, já não é mais. Chega. Não, já está bom. Boa noite a todos. Quero agradecer ao Branco. Não falo nem em vereador, porque é uma pessoa amiga. A todos os vereadores também aqui presentes. Sei que também teve que ter o aval de todos, para que pudesse passar e eu pudesse ter essa honra de receber essa medalha. A vida de um atleta não é fácil. A gente sai cedo de casa, deixa a família, deixa amigos e bota somente na mala um sonho. Graças a Deus esse sonho eu pude realizar. E gostaria que muitos que querem ser um atleta profissional possam também realizar esse sonho. E esse sonho foi realizado também com a ajuda dos nossos profissionais de educação física, como disse nosso bacharel Cacau, hoje aqui na palestra que ele deu. porque essas pessoas também são importantes na vida de um atleta. Hoje, mais do que nunca, a gente vê o quanto eles são importantes para que todos os atletas tenham a melhor condição dentro de campo. Fui já agraciado aqui dentro dessa casa com outros títulos. Fioti foi um deles que me homenageou, o saudoso Odir, enfim, entre outros. Mas, como nosso amigo Lica, onde nós trabalhamos juntos, na Secretaria de Esporte, bem fala, nós precisamos de um ginásio poliesportivo, para que nossas crianças, adolescentes, possam ter esse sonho realizado no futuro. Porque quando o Cacau fala que aqui é o celeiro de pessoas, de crianças, de adolescentes, que têm condições de formar atletas profissionais, todos nós sabemos, mas precisamos fazer com que esse sonho seja realizado. E vocês, vereadores, têm uma chance imensa de ajudar com que as coisas possam vir a acontecer. Ano que vem, temos uma chance de poder ter uma condição de fazer com que a Secretaria de Esporte tenha autonomia. Bem, o Charles, hoje de manhã, falou na Rádio Costa Azul. A Secretaria de Esporte precisa desse espaço e dessa autonomia, independente de quem esteja à frente dela. Porque a gente já perdeu muito tempo, muito tempo nós perdemos aqui em Angra para formar atletas. E chegou a hora. Acho que a LDO ainda não foi colocada, ainda não foi votada. A gente poderia, vocês poderiam ajudar a fazer com que o orçamento da Secretaria de Esporte pudesse ser um valor melhor, para que a gente pudesse ter ainda melhor as condições de trabalho dentro de uma secretaria. Quando eu estive lá, realmente é difícil trabalhar na Secretaria de Esporte, independente de quem esteja à frente. Então, só peço a vocês isso. Olhem com carinho o esporte, eu tenho certeza disso. Charles jogamos junto, Jorge Eduardo jogamos junto, já joguei junto com o Rubinho, com o Júlio, o Ademir, todos que estiveram aqui. Então, acho que chegou a hora, gente, de a gente poder olhar um pouquinho para frente e dar uma condição melhor para essa garotada que está vindo aí, para a gente ter o orgulho de não ter só nós, que já estamos passando. Já passamos, mas muitos que estão vindo, e a gente poder bater palma para todos aqueles que estão em condição de ser um atleta profissional, que a ANGA precisa e já chegou a hora. Obrigado por noite, obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.